Olá pessoal, nós estamos aqui no bairro Nova Esperança em Parnamirim, quero mostrar aqui para vocês a situação, certo? Quando chove, essa noite foi uma noite de chuva até fina, uma chuva até fina esta noite, mas olha só como é que fica aqui a situação, quase que é intransitável, quase que é intransitável, isso aqui é provavelmente um córrego que enche aqui, sempre acontece esse problema aqui, os moradores sempre convivem com isso aqui e a prefeitura, os órgãos responsáveis aí já poderiam ter feito um planejamento melhor aqui para essa situação do Nova Esperança aí. Fica aí a nossa reclamação com relação aí a esse ocorrido aqui que acontece aqui no Nova Esperança em Parnamirim. E aí